A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 13 a 16 Naquele tempo disse Jesus, ai de ti Corazin, ai de ti Bethsaida, porque se em Tilo e Sidonia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas, pois bem, no dia do julgamento Tilo e Sidonia terão uma sentença menos dura do que vós, ai de ti Cafarão, serás elevado até o céu? Não, tu serás atirada até o inferno, quem vos escuta a minha escuta, quem vos rejeita a mim despreza, quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Querido irmão, querida irmã, nosso Senhor andava pelas aldeias da Galileia, pregava a boa nova do Evangelho, fez muitos milagres, curou pessoas, transformou a vida de quem quer que passasse perto dele. No entanto, é bom nós sabermos que não foi sempre com o sucesso pleno que Jesus fez esta pregação da boa nova e muitas vezes ele foi rejeitado, rechaçado, não foi acolhido pelas pessoas. Até hoje acontece assim, nós temos que contar com o mistério da liberdade das outras pessoas. Devemos sim oferecer o dom da salvação que vem de Deus, oferecer a sua palavra, oferecer os valores do reino de Deus, pregar e testemunhar esses valores do reino de Deus. Mas vamos sempre nos deparar com a liberdade das outras pessoas que podem ou não ouvir, podem acolher ou desprezar. Mas o mais sério é que cabe a nós não ser essas pessoas que desprezam a palavra do Senhor, a orientação da igreja, a indicação que esta igreja nos apresenta como vinda do Senhor. Abrindo-nos a isso e sabendo-nos também, responsáveis, portadores do testemunho, da palavra, do serviço, da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. É palavra de vida eterna.